E aí, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não mexe com ou ela não Olha o que ela não Olha a rede Tchau, tchau